Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, já quero pedir o seu like antes de mais nada, né, sua inscrição, seu compartilhamento. Já pensou ganhar mais de 500 reais por dia usando um aplicativo? Pois é, olha lá meus ganhos de hoje pessoal, agora é uma da tarde e eu já tenho 669 reais para sacar nesse aplicativo, olha lá meu saldo, 4.351. Quer saber como que eu e outras pessoas estão ganhando dinheiro com o aplicativo em parceria com a Marvel? Eu fiz um vídeo, tá? Tá no link aí na descrição, fiz um vídeo para o meu canal principal, para o meu canal de dicas, né, perdão, e lá eu explico como é possível e como esses aplicativos estão pagando dinheiro para a galera, tá? Bom, vamos lá, acessa aí para você entender como funciona, né, você que quer aprender a ganhar dinheiro, obviamente. Bom, infelizmente na última sexta-feira perdemos um ator e comediante, tá? Muito famoso, um ator norte-americano que morreu com 41 anos de idade, vítima de um acidente de carro. Trevor Murray, aos 41 anos de idade, né, ficou muito conhecido por atuar em séries infantis da Disney, pessoal. Ele também criou as séries Deixa Rolar e Pegadinha, que são séries infantis bem popular lá nos Estados Unidos, tá? Seu trabalho na TV iniciou como estagiário do Saturday Night Live e em 2019 comandou o próprio programa The Travel More Show no Comedy Central, né? Ele fez um trabalho inédito, né, e também participou de grandes produções e também de filmes, tá? Ele participou também de uma longa de animação chamada Marte. O ator ficou mais conhecido aí por atingir esse público um pouco mais infantil, né? E acabou aí nos deixando vítima desse acidente. A notícia chocou os Estados Unidos e parte do mundo aí, dos lugares que conheciam e gostavam do trabalho do renomado ator. Deixa a tua opinião aqui embaixo sobre essa triste perda, deixa o seu like e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho